Versão MP8, central custo-benefício, né, com câmera de ré, Bluetooth, aqui é um VW Up, já pode, tem smartphone que é a função de espelhamento, né, que é a moldura dele, a gente tá finalizando aqui o serviço com o ar-condicionado que vai aqui embaixo, né, ele muda de lugar aqui pra baixo o ar, finalizando já. Aqui a gente colocou uma TV digital também nele, né, ele não vem com TV, mas vem USB de vídeo, vem uma série de funcionezinhas bem legais, beleza, custo-benefício mesmo, vale a pena, ele fica bem legal no painel, esse é um Up TSI 2016, carrinho show de bola.